Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu, pra quem não me conhece, eu me chamo Romário e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Só que desta vez eu vou fazer um vídeo muito interessante, porque é o seguinte, é interessante. Retirei muitas skins do K-Drop, galera. Pra quem não sabe, o K-Drop é um dos melhores sites pra você retirar skins perto de todos os outros sites. Perto da Valve, por exemplo, mano. Nossa senhora, a Valve já cansei de gastar dinheiro aqui e nunca ganhar um item bom. Apesar que teve um dia que eu ganhei muitos itens legais, a WP, Milanoiar e muitas outras assim. Mas nunca foi como o K-Drop. O K-Drop eu tive um lucro absurdo. Vou mostrar pra vocês as minhas novas skins. Como vocês podem ver, 86 itens do inventário. Essas aqui não foram as skins que eu peguei no K-Drop. Algumas sim, algumas não. Mas eu tive uma média de seleção de qual que eu ia pegar. Tipo, essas aqui eu já queria pegar, entendeu? Porque é o seguinte, pra quem não conhece o DNX, galera, ou às vezes até conhece, não sabe. O DNX tem uma loja na Twitch, tá bom? E muitas pessoas que não conhecem o DNX não sabem como é que funciona. Mas tá vendo essas skins aqui, galera? Todas essas skins aqui são pra loja da Twitch.tv, rapaziada. Muitas skins mesmo, tá vendo, galera? Vocês viram aí? Isso aqui dá um entorno mais ou quase 10 mil reais em skins, mano. Então, tipo, é dinheiro que não acaba mais. Mentira, acaba sim, rapaziada. Bom, é dinheiro que acaba sim, rapaziada. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo, mano. Vou até pra minha área de trabalho aqui, antes de continuar. Estou aqui, tá, ao vivo, tá bom? Ao vivo não, na Rerum. Não sei se vocês conhecem Rerum. Rerum, basicamente, é como se fosse eu offline, mas vai passando os vídeos do canal da NXS Golar. E nisso você pode farmar pontos. Como assim farmar pontos? Quando você assiste a live tudo certinho, faz os treinos tudo certinho, vocês automaticamente recebem, nada mais ou menos, 5 pontos a cada 10 minutos, tá bom? Se você for sub, você ganha 10 pontos a cada 10 minutos, tá? E, mano, a lojinha tá extremamente fantástica, porque as skins estão extremamente baratas. Eu tô ganhando muito sub agora, porque os caras sabem que o negócio tá legal. Tá legal mesmo e tá bom demais o farm. Quer ver? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, enquanto isso, as skins que tem disponível hoje na loja. Jaká 47, Rinas 2x6, Glock 18, Coelho, Glock 18, Vernizada, Glock 10, Maçã da Amor, Glock 18, Sacrifício, Adesivo Aleatória e o mais essencial, o CS2 Prime de graça, né? Entre aspas, você vai assistir a live pra ganhar. Mas tem M4, Isolação Especial e tem diversas skins ainda que vai chegar pra loja, galera. Só não coloquei ainda, porque eu vou colocando aos poucos, tá bom? E a gente tá fazendo uma arte mais elaborada, umas coisas mais assim, mais perfeccionista, tá bom? Mas, olha, eu já tenho 200 DM Points, mano. Tem uma Glockzinha aqui, ó, invernizada, é 500, é 2.000 pontos, entendeu? Tem um negócio aqui que é 500 pontos, velho. Eu não sei o que é isso, velho. Não, não sei o que é, mas ainda vai entrar pra loja. Tem skins de 500 pontos, mano. Você vai conseguir pegar skins extremamente rápido aqui na loja do DM. DMX, sou seu fã também. Queria saber se vai vir também faca, igual você falou no Insta, sim. Vai vir faca, sim, galera. Pra quem não sabe, rapaziada, eu vou começar a colocar facas na loja também, certo? O Stream Elements tem uma limitação de quantos pontos que você pode colocar em um determinado item. Mas eu vou tentar fazer com que isso encaixe a nossa programação, tá bom? Por isso que os preços estão tudo mais baixo da loja, etc, tá bom? Agora, vamos deixar de enrolação, galera. Vamos mostrar as skins que eu peguei, por esse valor todo, não sei o que lá, pra vocês dentro do CS, tá bom, guys? Ó, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é minhas bebezinhas. A minha bebezinha AK-47 é essa aqui, ó, Gelo Compact. Por que eu quis pegar essa skin? Primeiro, que é uma skin extremamente linda. E não sei porquê, mas eu fiquei extremamente apaixonado nesta skin. Não sei porquê, não me perguntem. Mas eu achei ela super linda. E eu vou pegar pra mim uma Star Trek Vector Neon e vou ver se eu faço algum craft nela. Não sei se eu tenho uma ideia pra pôr algum adesivo, alguma coisa do tipo. Mas, então, tendo o momento, não tem, tá bom? Pegamos algumas AK Revolução Neon. Essa AK é muito procurada por vocês. Eu também acho muito linda, tá bom, galera? Mais linda até mesmo que a outra. Mas a outra, por ser barata e ter muitos detalhes, eu tô preferindo até mesmo estar utilizando ela, tá? Porque é uma skin extremamente fantástica. AK Asimov, tá bom, galera? Olha que AK é extremamente fantástica. Com o quarto adesivo do veterano, né? Drugs, da maconhinha. Mas muito bonito mesmo, tá? Eu achei muito linda essa AK-47. Tem muitas outras skins aqui. Porto de Elite, tons de preto. M4 Neonor, que vai entrar pra loja. A M4 Evil Daemon, que já tá pra entrar pra loja também. A Desolação Espacial, várias Desolações Espacial, como vocês podem ver. Glocks. Mas o que vocês devem estar querendo ver é as faquinhas, né, galera? As faquinhas que vocês devem estar querendo mais, assim, ver, né? E eu entendo. Tudo bem com isso. Vamos lá. Vou abrir aqui o mapinho aqui. Uma coisa que o CS2 é, é rápido pra abrir as coisas. Vou contar, ó. 5, 4, 3, 2, nem... Aí, ó. Já carregou já, mano. Muito rápido mesmo, tá? Olha, eu coloquei duas... Eu peguei duas facas aqui, né? E uma eu tô jogando de TR, outra eu tô jogando CT. A de TR é nada mais do menos que essa faquinha aqui, galera. Linda. Ma-ra-vi-osa. Eu simplesmente fiquei apaixonado nessa skin, porque eu acho que ela é uma skin extremamente bonita. Uma skin, mano, fantástica em questão. Olha o brilho que isso aqui dá, velho. Quando você estiver jogando com um rolê deste aqui, mano... Ô, não tem como, velho. Além de você ficar bom, você... Ah, mano, sei lá, velho. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Não sei explicar. Mas ela é muito bonita, tá, rapaziada? Eu peguei ela no Keydrop, que nem eu falei pra vocês. E eu também tô fazendo um sorteio de duas facas, rapaziada. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês que quiserem participar. É 2 dólares pra você participar. Você depois faz a recarga de 2 dólares. E aí você pode participar do sorteio que eu estou fazendo dessas duas facas. Lembrando, é claro que você não precisa exatamente depositar 2 dólares. Você pode depositar 100, 200, 1.500, sei lá, quantos que quiser. Pra você brincar, pra você pegar um negócio. Lembra somente de estar utilizando o promo code DNXSGO pra estar dando aquele apoio dentro do nosso queridíssimo Keydrop, tá bom, rapaziada? Gostei muito porque eu fiz um upgrade de muitos legais e consegui retirar essa skin aqui. Essa skin tá custando uma média de 2.900 reais. Vamos pôr aqui 3.000 reais essa skin aqui. E no Keydrop tava muito mais barato, tá, rapaziada? Tava uns 2.000 e pouco, velho. Vocês acreditam nessa realidade? Mas como o Keydrop ainda tem um overpay ainda por fora da Steam, isso é muito válido. Por isso que eu gosto de pegar a faca no Keydrop, tá? E agora, de CT, eu também tive uma escolha também. É peculiar. Eu não sei se vocês vão achar interessante, mas eu achei muito legal. E é nada mais ainda menos que uma faca talo grade safari. Eu preciso de uma luvinha, rapaziada. Então, se vocês quiserem estar comentando aí, olha o luvinha que eu posso pegar lá no Keydrop. Comenta aqui pra mim que eu vou tentar fazer. E muito em breve eu vou estar fazendo lives, galera. Sorteando pics, sorteando skins, etc. Se você for novo por aqui, aproveita pra se inscrever, tá bom? E deixar o gostei nos vídeos aí, que tem dois vídeos todos os dias. Shorts e muitos outros conteúdos relacionados a CS. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever e conhecer o canal, tá bom, galera? Olha, eu gostei muito dessa faca aqui pelo motivo mais óbvio, que é uma faca mais leve, lisa, né? Uma faca mais liseta pra você pegar e fazer um rush, fazer qualquer coisa que seja pra melhorar na sua movimentação, coisa do tipo. Apesar que como eu jogo com o Sense baixa, eu não olho muito esse negócio de movimentação não, sabe, rapaziada? Então, é mais é porque eu gosto da animação dela também, etc. E tem muito tempo que eu não tenho uma Talon no CS e eu decidi pegar essa aqui. E bom, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Caso vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Eu peguei diversas outras skins, mas não tem como eu ficar falando uma por uma aqui. Mas se vocês quiserem conferir, lá na canal da Twitch, tá disponível pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.